Oh, moído grande agora, aperta o play Eu já te superei, certeza eu superei Mas eu vou mandar mensagem outra vez, se não recaiei Eu já te superei, certeza eu superei Mas eu vou mandar mensagem outra vez, se não recaiei Já faz uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus históricos, não sinto saudade Sendo curtida, pela vontade de te ver E beijar sua boca e dormir, de coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Eu já te superei, certeza eu superei Mas eu vou mandar mensagem outra vez, se não recaiei Eu já te superei, certeza eu superei Mas eu vou mandar mensagem outra vez, se não recaiei Eu já te superei, certeza eu superei Mas eu vou mandar mensagem outra vez, se não recaiei Eu já te superei, certeza eu superei Mas eu vou mandar mensagem outra vez, se não recaiei Mas eu vou mandar mensagem outra vez, se não recaiei Eu já te superei, certeza eu superei Mas eu vou mandar mensagem outra vez, se não caiei Eu já te superei, certeza eu superei Eu juro, Letícia, só queria saber pra onde é que você vai com esse moto-taxista Volta pra minha vida, bebê Chama Zé Baquer Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei duas eslogos pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na pop vermelha tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia? Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia, só saio do bar com você ou com a polícia? Olha por que você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei duas eslopas pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na pop vermelha a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, só saio do bar com você ou com a polícia Oh, é o Zé Vaqueiro, o original Chama o Zé Vaqueiro Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mamou, pensou que a cara quebrou, já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor E até que eu vou dizer não Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Mãe Fernandes Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mamou, pensou que a cara quebrou, já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor E acha que eu vou dizer não Não, 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 amor Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama E vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa Tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama de novo Quando o tempo abrir, abra a janela e veja, eu sou o sol Eu sou o céu e mar, eu sou o céu e fim E o meu amor é a imensidão Pra que falar, se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar, se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar, de quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza Que a nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar, quando o tempo abrir Abra a janela e veja, eu sou o sol Eu sou o céu e mar, eu sou o céu e fim E o meu amor é a imensidão A lua que eu prometi está ali E o sol, o sol amanhã E a terra aos seus pés A flor que eu prometi está ali Guardada pra te dar E você nem sei E você nem sei nem viu E o futuro prometido eu vim comprar Você jurou me amar E me fazer feliz Rasguei os planos Foi engano Eu me envolver Por um coração cigano Leviado Que me fez sofrer Rasguei os planos Foi engano Eu me envolver Por um coração cigano Leviado Que me fez sofrer Sem mágoas Seguirei em paz Te pedi Que me levasse a sério Construí Palácios e castelos Esperei Com muito tempo Antes de te ver Li Reli Seu manual inteiro Descobri Todos os seus segredos Desenhei O mapa que me leva A você A gente se conheceu Na escola Eu pegando onda E jogando bola Você era a modelo E adorava dançar Praia, cinema Festinhas, luar Sentado, adoro Eu sou doutor Tá com frio Eu sou calor Mando flores Dou beijinhos Em sua mão Você quer brincar De se esconder No escurinho E você é só Perdi com o coração Sentado, adoro Eu sou doutor Tá com frio Eu sou calor Mando flores Dou beijinhos Em sua mão Se quer brincar De se esconder No escurinho E você é só Porque eu já me toquei Eu te escolhi Você me escolheu Eu sei Tá escancarado Vai negar pro coração Que você tá Com sintomas de paixão Que é quando os olhos Se encaixam Em meio à multidão Que é quando a gente Se esbarra Andando em qualquer direção Que é quando Insecretamente A gente vai Perdendo o chão Vai ficando bobo Não vai ficando bobo E aí já era É hora de se entregar O amor não espera Só deixa o tempo passar E fica no coração A missão é o de avisar E o meu tá dando sinal Que tá querendo te amar E aí já era É hora de se entregar O amor não espera Só deixa o tempo passar E fica no coração A missão é o de avisar E o meu tá dando sinal Que tá querendo te amar Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue andando Entre tantas invejas Eu sou dela, ela é minha E sempre queremos mais Se me mandem embora Eu saio lá fora E ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Tão sofrido e querendo Tão sofrido e querendo Tão sofrido e querendo Se ainda gosto dela Se ainda gosto dela Tão sofrido e querendo Responde tenho ódio Tão sofrido e querendo A gente segue andando A gente segue andando Entre tapas e beijos Tão sofrido e querendo Eu sou dela, ela é minha Tão sofrido e querendo E sempre queremos mais Tão sofrido e querendo Se me mandem embora Eu saio lá fora E ela chama pra trás Entre tapas e beijos Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrido e querendo Esse amor doente Mas se falto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Ele tá vazio E assim vou vivendo Sofrido e querendo Esse amor doente Mas se falto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Me disseram que ela foi Vista com o outro Do fuscão preto Viu na cidade a rodar Bem vestida Igual a rama na noite Cheirando alvo E fumando sem parar Meu Deus, você é a minha vista É mentira Se for verdade Me esclareça, por favor Daí a pouco Eu mesmo e o fuscão E os dois juntos Se desmanchando Fuscão preto Com o seu voto maldito Meu castelo tão bonito Você fez desmoronar Ali em cima Ali em cima Foi ímã das palmas Ali em cima Vai me fuscão Mostrar Me disseram que ela foi Vista com o outro No fuscão preto Pela cidade a rodar Bem vestida Igual a rama da noite Cheirando álcool E fumando sem parar Meu Deus, você é a minha vista É mentira Se for verdade Me esclareça, por favor Daí a pouco Eu mesmo e o fuscão E os dois juntos Se desmanchando De amor Vamos lá Fuscão preto Você é peito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu a dar Fuscão preto Com o seu voto maldito Meu castelo tão bonito Você fez desmoronar E vai achando que é só beijar outra boquinha Que vai esquecer da minha Vai achando que é só deitar em outra cama Que não vai lembrar da minha Tu sabe que quando a resenha acaba o teu GPS Te leva pra minha casa Aí tu queima direito tua linguinha Quando faz fecha tu vai na minha caminha Você bebe, você beija, você espalha Que me esqueceu Mas no final, seu órfita sou eu Mas no final, seu órfita sou eu Sou eu, sou eu Você bebe, você beija, você espalha Que me esqueceu Mas no final, seu órfita sou eu Mas no final, seu órfita sou eu Sou eu, sou eu Raza papai Vai achando que é só beijar outra boquinha Que vai esquecer da minha Vai achando que é só deitar em outra cama Que não vai lembrar da minha Tu sabe que quando a resenha acaba o teu GPS Te leva pra minha casa Aí tu queima direito tua linguinha Quando faz fecha tu vai na minha caminha Você bebe, você beija, você espalha Que me esqueceu Mas no final, seu órfita sou eu Mas no final, seu órfita sou eu Sou eu, sou eu Você bebe, você beija, você espalha Que me esqueceu Mas no final, seu órfita sou eu Mas no final, seu órfita sou eu Sou eu, sou eu Raza papai Chama na roda Tchau Mas isso é piúdo, pisei Pum Apaixonar o coração Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite Meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Se tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite tô aí em ponto Daquele jeito que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar E eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor E aí A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Pensé no amor A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No meu porta-mar escutando um forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta pro sino e chame ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na farra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela sumiu Da roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Da roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No meu porta-mar escutando um forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta pro sino e chame ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na farra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela sumiu Da roxeta, da roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo 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 Mais um lado embaixo andou Mais uma que explodiu Falou mal de mim pra vários amigos meus Falou mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Pode falar, pode falar, pode falar Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Mas fala bebecinha que até hoje tu Beijinho na boca Chame o cabelo, tira minha roupa Acho que gostosinho e daquele jeitão Fala que não me ama, mas não larga Beijinho na boca Chame o cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho e daquele jeitão Desse lado, bota mão pra cima Falou mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Falou mal de mim pra vários amigos meus Falou mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Pode falar, pode falar Mas fala, bebezinha, que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Mas fala, meu senhor, que até hoje tu Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinha, daquele jeitão Fala que não me ama mais logo Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinha, daquele jeitão Fala que não me ama mais, não larga não Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Mais um lá do embaixador Doce, doce, feio do mel Quem gostou faz barulho, o Maceió Muito obrigado, gente Aê Um galo cantando no terreiro Anunciando que o dia arranhou No rádio sai a voz de um violeiro Cantando seus casos de amor Longe da cidade, pouca vaidade Alma e um coração sem dor Um beija-flor moreno Num dia sereno São coisas do interior Eles nunca vão entender O quanto a gente é feliz Morando numa casinha simples No meio da mata Só quem sabe diz Eles nunca vão entender O quanto a gente é feliz Morando numa casinha simples No meio da mata Só quem sabe diz O original Um galo cantando no terreiro Anunciando que o dia arranhou Anunciando que o dia arranhou No rádio sai a voz de um violeiro Cantando seus casos de amor Longe da cidade, pouca vaidade E a alma e um coração sem dor Um beija-flor moreno 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 Marifernandes Por que ta reagindo meus stories Cobrando explicação que eu não te devo Não é da sua conta onde eu ando Que eu faço quem eu vejo Não vou te bloquear, nem te silenciar Vou te matar na unha Engole o teu ciúme aí tomando uma Eis não tem direito de porra nenhuma Se não aguenta me ver trocando o terror E o meu beijo dando baltas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me ver trocando o terror E o meu beijo dando baltas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Mari Fernandes Por que tá reagindo meus stories Cobre uma explicação que eu não te devo Não é da sua conta onde eu ando, o que eu faço ou quem eu vejo Não vou te bloquear, nem te silenciar Vou te matar na unha Engole o teu ciúme aí tomando uma Eis não tem direito de porra nenhuma Se não aguenta me ver trocando o terror E o meu beijo dando baltas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me ver trocando o terror E o meu beijo dando baltas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me ver trocando o terror E o meu beijo dando baltas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Mari Fernandes Olha aices Maravilah Maravilah FX Maravilah Maravilah Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou a questão E eu mando lá na localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido E ela dispensa a balada das amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Esse é seu esquema preferido Isso Da roça pra cidade E do teclado Pro seu coração Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou a atenção Eu mando lá na localização Onde vai ter festa no colchão Eu mando lá na localização E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido E ela dispensa a balada das amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido E ela dispensa a balada das amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido E ela dispensa a balada das amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Na pegada dos balões que é diferente Bora, Felipe, vai! Pra tocar o seu coração fede Comigo era só muvuca Com ele é só camarote O meu cartão só dava recusado E o do homem é ilimitado Só anda de carrão do ano E o meu é de 2004 Como é que eu vou bater de frente Com esse desgramado Ele pode te dar tudo O mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere tá comigo Andando de golzinho Com medo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar o seu amor Prefere tá comigo Andando de golzinho Com medo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar o seu amor Seu amor Seu amor Prefere tá comigo Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Eu não preciso comprar o seu amor Prefere tá comigo Andando de golzinho Com medo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar o seu amor Seu amor Seu amor É o Zé Vaquiro Original 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 Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Mais tempo Mais tempo Quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade Tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você E volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê É o Zé Vaqueiro, o original Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você E voltar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você E voltar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você E voltar comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê É o Zé Vaqueiro O original É mais uma do DJ Oh, oh Quando o dia tá bonito É só ela dar um grito Que lá vem um temporal Tudo em paz, tudo tranquilo Ela arruma sempre um grilo Pra mudar o meu astral Deixa tudo no embaço Mete o bico no que eu faço E quer sempre ter razão Ela nunca tá contente É pior que dor de dente É o prego no colchão Eu já não aguento mais Coisa ruim só vem de penca Se eu soubesse o mal que faz Juro eu voltaria atrás Pra me livrar da dona encrenca Briga, xinga, chora É pior que uma cobra É um sofrimento Eu às vezes penso que casei com minha sogra Briga, xinga, chora É pior que uma cobra É um sofrimento Eu às vezes penso que casei com minha sogra Quando o dia tá bonito É só ela dar um grito Que lá vem um temporal Tudo em paz, tudo tranquilo Ela arruma sempre um grilo Pra mudar o meu astral Deixa tudo no embaço Mete o bico no que eu faço E quer sempre ter razão Ela nunca tá contente É pior que dor de dente É o prego no colchão Eu já não aguento mais Coisa ruim só vem de penca Se eu soubesse o mal que faz Juro eu voltaria atrás Pra me livrar da dona encrenca Eu já não aguento mais Eu já não aguento mais Coisa ruim só vem de penca Se eu soubesse o mal que faz Juro eu voltaria atrás Pra me livrar da dona encrenca Briga, xinga, chora É pior que uma cobra É um sofrimento Eu às vezes penso que casei com minha sogra Briga, xinga, chora É pior que uma cobra É um sofrimento Eu às vezes penso que casei com minha sogra É um sofrimento Eu às vezes penso que casei com minha sogra É um sofrimento Eu às vezes penso que casei com minha sogra Eu às vezes penso que casei com minha sogra Eu às vezes penso que casei com minha sogra Até quando eu estـ 10 na minha vida Eu estou limpando você na minha vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente e giraje Eu estou limpando você Quem tá feliz, levanta a mão pra cima É nesse nóis, joga a mão pra cima Joga a mão pra cima e vem Uh, 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 para a minha vida Eu te agirei com a cor Uh, uh, vai Tá vendo aí? É se ele te avançar O mundo gira com palmas, cravatas Que o mundo bate na palma da mão Já, já, vai, vai Já falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento é danimbo Você fez o jogo Uh, 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 uh Mas você ainda sobrevive em minha mente Por isso que eu prendo no chão Quem tá solteiro? Quem tá solteiro? Lá, volta a mão! Eu despedi pra você pra mim E quem me vê dançar assim Mão pra frente Eu tô limpando você na minha vida Eu tô limpando você na minha vida Quem me vê dançar assim Mão pra frente Gira, gira Eu tô limpando você na minha vida Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima e diga Vai, 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 vai Uh, 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 uh Só esse é o que eu tenho Chequei! E vou limpar você na minha vida Tá vindo aí pra você te avisar O mundo tira Palmas pra voltas que o mundo dá Palmas pra voltas que o mundo dá Já falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento era limpo, cerveja e sujou Mas você ainda sobrevive em minha mente Por isso comprei um pano de chão e um desert agente Pra ser tida você pra sempre E quem me vê dançando assim Mão pra frente Gira, gira Eu tô limpando você na minha vida Eu tô limpando você na minha vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você da minha vida Você é da minha vida Se abre, leve, deixa de tua clara Vamos beber até o dia amanhecer Quem gostou levantar a mão faz barulho Busque a nova do varal, menino Olha só o risco, papai Aqui tem sentimento Só me injetou o amor É quem nunca soube amar E o meu coração cansou E decidiu te abandonar E resolveu viver a vida De leve e sem muitas aventuras Agora você quer voltar Acho difícil convencer e mudar Nem com batom de ouro Eu beijo sua boca, volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo Eu não vou te querer Nem com batom de ouro Eu beijo sua boca, volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo Não vou te querer Você sabe por quê Em nome, queridos, promoções Cabral, Wilson Robson, Cabral, Robson, Cabral A morte de lei Sua visita o amor É quem nunca soube amar E o meu coração cansou E decidiu te abandonar E resolveu viver a vida E resolveu viver a vida De leve e sem muitas aventuras Agora você quer voltar Acho difícil convencer e mudar Nem com batom de ouro Eu beijo sua boca, volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo Eu não vou te querer Nem com batom de ouro Eu beijo sua boca, volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo Eu não vou te querer Você sabe por quê Ô trem, manda um abraço aos compostores lá Sai bom, Marcos Só os amigos Hoje é bom Ô meus poetas Sobem Mari Fernandes Mari Fernandes Quando eu chego em casa Nada me consola Você está sempre aflita Lágrimas nos olhos de cortar Cebola Você é tão bonita Você traz a Coca-Cola Eu tomo Você bota a mesa Eu como, eu como, eu como, eu como, eu como, eu como Você não está entendendo quase nada do que digo Eu quero ir-me embora Eu quero dar o fora Eu me sento, eu fumo, eu como Eu não me aguento, você está tão curtida Eu quero tocar fogo neste apartamento Você não acredita Traz meu café com suíte, eu como bota sobremesa Eu como, eu como, eu como, eu como, eu como você Tem que saber que eu quero correr o mundo e correr perigo Eu quero é ir-me embora, eu quero dar o fora E quero que você venha comigo todo dia, todo dia Quero que você venha comigo todo dia, todo dia Quero que você venha comigo todo dia, todo dia Quero que você venha comigo todo dia, todo dia Mari Fernandes Amém Era um sol do meio-dia, tava um calor arredado Quando ela foi chegando, já sentando do meu lado Nunca vi coisa mais linda que mulher, que avião Tomando água de coco era uma tentação Virava o coco na boca, dava uma lambidinha Derramava água na roupa e ficava molhadinha Naquele jeito gostoso atiçava o meu desejo Deu vontade de beber água de coco no cervejo Ela segurava o coco e alisava o canudinho Pra me deixar no sufoco, dava um tapinha no coco Só pra me deixar doidinho Ela balançava o coco e também meu coração Eu ali naquela sede parecendo o coco verde que ela passava a mão Era um sol do meio-dia, tava um calor arredado Quando ela foi chegando, já sentando do meu lado Nunca vi coisa mais linda que mulher, que avião Tomando água de coco era uma tentação Virava o coco na boca, dava uma lambidinha Derramava água na roupa e ficava molhadinha Naquele jeito gostoso atiçava o meu desejo Deu vontade de beber água de coco no cervejo Ela segurava o meu desejo Deu vontade de beber água de coco Ela segurava o coco e alisava o canudinho Pra me deixar no sufoco, dava um tapinha no coco Só pra me deixar doidinho Ela balançava o coco e também meu coração Eu ali naquela sede parecendo o coco verde que ela passava a mão Eu ali naquela sede parecendo o coco verde que ela passava a mão Eu ali naquela sede parecendo o coco verde que ela passava a mão Eu ali naquela sede parecendo o coco verde que ela passava a mão O galinha de hoje é o corno de amanhã O galinha de hoje é o corno de amanhã O galinha de hoje é o corno de amanhã O galinha de hoje é o corno de amanhã Cuidado para não sair da linha Não tente mais bancar o tom ruim Malandro demais se atrapalha Malandro demais se atrapalha O galinha de hoje é o corno de amanhã Se você já tem alguém na sua vida Cuide bem do seu amor Melhor não se arriscar Quando a gente tá feliz Quando a gente tá feliz A gente cuida Amor verdadeiro é tão difícil de encontrar Se quer saber Se quer saber isso não é ciúme São diferentes só pra se ligar Sei que você já teve esse costume Diz que mudou vai ter que me provar Um homem de verdade é coisa rara Eles aprontam mas sempre se escondem Mulher não traz deixou de ser otária Ela só faz o que aprende com os homens O galinha de hoje é o corno de amanhã O galinha de hoje é o corno de amanhã O galinha de hoje é o corno de amanhã O galinha de hoje é o corno de amanhã Se quer saber isso não é ciúme São diferentes só pra se ligar Sei que você já teve esse costume Diz que mudou vai ter que me provar O homem de verdade é coisa rara Eles aprontam mas sempre se escondem Mulher não traz deixou de ser otária Ela só faz o que aprende com os homens O galinha de hoje é o corno de amanhã O galinha de hoje é o corno de amanhã Cuidado para não sair da linha Não tente mais bancar o tom ruim Malandro demais se atrapalha O galinha de hoje é o corno de amanhã O galinha de hoje é o corno de amanhã Tentei e lutei pra não me apaixonar Perdi minha cabeça amor Fiz um charminho só pra te atiçar Devia mesmo era me entregar Me entregar Quero estar de seu amor Quando eu vim e foi love Me entreguei no love Quero ser seu love Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Quando você olha Me acusou com o amor Me acusou com o meu olhar Tentei e lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça amor Fiz um charminho só pra te atiçar Fiz um charminho só pra te atiçar Queria mesmo era me entregar Me entregar Quero estar de seu amor Quero estar de seu amor Quando eu vim e foi love Me entreguei no love Quero ser seu love Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Quero ter você Até o amanhecer Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Oh 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 Oh-oh-oh, oh-oh-oh O original E tu Eu acho que eu vou deixar de seguir Eu tenho que te ver pra acreditar O amor que era meu você deu pra outro usar Você beija e eu choro, você brinda e eu sofro Você tá feliz na vida, eu quase louco Você gosta sonhido, eu vejo chorando Digitamente me matando Eu acho que pra ter certeza que acabou o coração precisa Com a moda despedida Com a moda despedida Eu só queria uma noite pra sair com o resto da sua vida Com a moda despedida Com a moda despedida E agora pra turma da Piseiro Pra Raleiro e Sorocaba, papai Chama-me Chama da pressa, turma bom Vai, Barões Dá-lhe Piseiro, papai Segura, Barões Essa explosão, essa hit Eu acho que vou deixar de seguir Eu tenho que te ver pra acreditar O amor que era meu você deu pra outro usar Você beija e eu choro, você brinda e eu sofro Você tá feliz na vida, eu quase louco Você posta sorrindo e eu vejo chorando Digitalmente me matando Eu acho que pra ter certeza que acabou o coração precisa Do amor da despedida Do amor da despedida Do amor da despedida Eu só queria uma noite pra sair com o resto da sua vida Do amor da despedida Do amor da despedida Eu acho que pra ter certeza que acabou o coração precisa Do amor da despedida Do amor da despedida Eu só queria uma noite pra sair com o resto da sua vida Do amor da despedida Do amor da despedida Do amor da despedida Do amor da despedida E o original Só de imaginar Que eu preenchi todo o meu amor em ti E dói só de pensar E só de lembrar Que eu não privei de provar amores melhores que o seu Que raiva que dá Queria poder voltar no tempo e evitar te conhecer Mas tudo bem a sua atitude serviu pra eu aprender Que você é alguém que ninguém merece conhecer Com uma boca que nem uma boca merece provar Você nunca soube o tema E você é alguém que ninguém merece ter na vida Uma memória que merece ser esquecida E só pra te lembrar Você nunca soube o tema Mar, Mar e Fernandes Mar, Mar e Fernandes É pra vascar o coração Só de imaginar Que eu preenchi todo o meu amor em ti E dói só de pensar E dói só de pensar Que eu não privei de provar amores melhores que o seu Que eu não privei de provar amores melhores que o seu Que eu não privei de provar amores melhores que o seu E você é alguém que ninguém merece ter na vida Uma memória que merece ser esquecida Só pra te lembrar E você é alguém que ninguém merece conhecer Uma boca que nem uma boca merece provar E você nunca soube o que é amar e amar E você é alguém que ninguém merece ter na vida Uma memória que merece ser esquecida Só pra te lembrar E você nunca soube o que é amar É o Zé Vaqueiro O Benjual Mari Fernandes Mari Fernandes Pra lascar o coração, bebê! Suingue, suingue, suingue a Venebine pra tocar no paredão Rodou no meu lounge Que é pra minha cidade Sabe que aqui vai ser só a primeira parte De ontem, veipizim, na taça, redigim Tá louca querendo que eu leve ela pro Aventezim Então chama as amigas que hoje vai rolar um proibidim O proibidim, o proibidim Parararara, pararararara Tá querendo balambalam balançar a raba Parararara, pararararara Tá pedindo só, dá só carinho e mais nada Parararara, pararararara Tá pedindo só, dá só carinho e mais nada Cerrar o meu nome, a vida da tua vida, bebêzita Rodou no meu lounge Que é pra minha cidade Sabe que aqui vai ser só a primeira parte De ontem, veipizim, na taça, redigim Tá louca querendo que eu leve ela pro Aventezim Então chama as amigas que hoje vai rolar um proibidim O proibidim, o proibidim Parararara, pararararara Tá querendo balambalam balançar a raba Parararara, pararararara Tá pedindo só, dá só carinho e mais nada Parararara, pararararara Tá querendo balambalam balançar a raba Parararara, pararararara Tá pedindo só, dá só carinho e mais nada Parararara, parararara Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tive da mente O álcool não apaga a saudade da gente, amor Amor, já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é Me faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é Me faz pra te esquecer Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tive da mente O álcool não apaga a saudade da gente, amor Amor, já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é Me ensina por favor como é Me faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é Me ensina por favor como é Me faz pra te esquecer Você me ensinou a beber Já que se esquecer Se me ensina por favor como é Me faz pra teome Se me ensina por favor como é Me faz pra te happy Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá O que eu dei pra você? Tudo Tudo que eu tinha pra dar e do que que adiantou? Nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zerar não falo O esquema é culpa da morena, do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loura eu lembro da morena Parei no segundo exato que os seus lábios falsos tocaram os meus E sempre que alguém me perguntava, dizia sinto nada O amor evaporou ou morreu Mesmo sabendo que as minhas chances são praticamente nulas Sobre o coração ainda te procura Lá vou eu deitar na minha cama Me virar pro outro lado e esquecer Eu não esqueci Eu não conseguir dormir não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zerar, do beijo da morena Se na balada eu zerar não falo o esquema É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zerar não falo o esquema É culpa da morena, do beijo da morena Me diz o que que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loura eu lembro da morena Me diz o que que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loura eu lembro da morena Sua mãe me liga de meia e meia hora Seu irmão ainda me chama pra jogar bola O seu pai vive me chamando pra fazer churrasco Seu cachorro corre pro portão toda vez que eu passo Como é bom me sentir amado Na sua casa todo mundo me ama E menos você, menos você Que terminou comigo há uma semana Sem porquê nem pra quê 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 Você não sente remorso em ver sua família sofrer O embaixador Sua mãe me liga de meia e meia hora Seu irmão ainda me chama pra jogar bola O seu pai vive me chamando pra fazer churrasco Seu cachorro Seu cachorro corre pro portão toda vez que eu passo Como é bom Como é bom me sentir amado E menos você E menos você E menos você Fernando Eu virei Eu virei quem não era por causa dessa paquera Mas que decepção Muito cara essa paixão Agora ela me quer mais Maria gasolina não Pode se bater Pode me xingar Mas eu não volto pra você Você não sabe quem é amar Eu já tentei provar Mas não quis nem entender Agora vai se ferrar Sou mais eu do que você Ela não curtia minha bota Ela tocou fogo em meu chapéu Só vivia na balada Me livrei de uma enrascada No shopping ou no salão Ela torrava meu cartão Eu bato pra outra Mas mexer com patricinha não Pode se bater Pode me xingar Mas eu não volto pra você Você não sabe o que é amar Eu já tentei provar Mas não quis nem entender Agora vai se ferrar Sou mais eu do que você Pior que a bandida Era a dona da beleza Mas minha voz e a beleza Não põe na mesa Era alucinante Não tinha nada igual Amante enlouquecida Paixão animal Pode se bater Pode me xingar Mas eu não volto pra você Você não sabe o que é amar Eu já tentei provar Mas não quis nem entender Agora vai se ferrar Sou mais eu do que você Pode se bater Pode me xingar Mas eu não volto pra você Você não sabe o que é amar Eu já tentei provar Mas não quis nem entender Agora vai se ferrar Sou mais eu do que você Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era só diversão Nosso combinado era não ligar Basta sentindo falta da cama amarrotada Roupas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu a madrugada Viu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Ou bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era só diversão Nosso combinado Nosso combinado era não ligar Mas a madrugada Mas a madrugada vem me procurar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada E bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Aqui essa avalanche da pisadinha Papá Em nome de Vodkas Com a mistura que eu gosto Música 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 Que saudade de um piseiro De tomar cachaça, de rolar o desante E de um som de mala E quando eu ligo o paredão E boto a mão no chão Eu quero ver as meninas na frente do paredão É que eu tô com saudade Foi quarentena por caralho E deixou cheio de vontade É que eu tô com saudade Foi quarentena por caralho E deixou cheio de vontade Tô com que eu sento Tô sentando de novo aqui, tô sentando 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 Tô sentando de novo É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho e deixou cheio de vontade É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho e deixou cheio de vontade O que eu sei? Moura Cidês Moura Cidês Moura Cidês Passou o seu perfume pra ninguém cheirar Passou o seu batom pra ninguém borrar Colocou um vestido lindo pra ninguém tirar E quando chegam lá, só pra falar que foi Você não é de bar, é de jantar a dois Eu sei que vai doer Quando secar essa garrafa que cê vai beber Quando acabar a sua noite vai bater BP Quando chegar na sua casa e não ter nada pra fazer Eu sei que vai doer Quando secar essa garrafa que cê vai beber Quando acabar a sua noite vai bater BP Quando chegar na sua casa e não ter nada pra fazer Eu sei que vai doer Passou o seu perfume pra ninguém cheirar Passou o seu batom pra ninguém borrar Colocou um vestido lindo pra ninguém tirar E quando chegou lá, só pra falar que foi Você não é de bar, é de jantar a dois Eu sei que vai doer Quando secar essa garrafa que cê vai beber Quando acabar a sua noite vai bater BP Quando chegar na sua casa e não ter nada pra fazer Eu sei que vai doer Quando secar essa garrafa que cê vai beber Quando acabar a sua noite vai bater BP Quando chegar na sua casa e não ter nada pra fazer Eu sei que vai doer Quando secar essa garrafa que cê vai beber Quando acabar a sua noite vai bater deprê Você vai sofrer quando vê que eu não tô nem aí pra você Eu sei que vai doer Quando secar essa garrafa que cê vai beber Quando acabar a sua noite vai bater deprê Quando chegar na sua casa e não ter nada pra fazer Eu sei que vai doer Ei, cena de Sorocaba Tamo junto Pão demais Tu me liga e eu atendo mesmo querendo recusar Porque sabe que eu gosto que a sua intenção é me usar Você é sem vergonha, eu não tenho vergonha na cara Você não vale nada, mas tem a linguinha safada Ai, ai, bebê Tu não sabe me amar, mas sabe me fazer gemer Ai, ai, bebê Seu love terremoto faz as paredes tremer Ai, ai, bebê Tu não sabe me amar, mas sabe me fazer gemer Ai, ai, bebê Seu love terremoto faz as paredes tremer Ai, bebê E pra cantar comigo, minha filha E pra cantar comigo, minha filha E pra cantar comigo, minha filha Quero ver vocês cantando comigo, viu? Tu me liga e eu atendo mesmo querendo recusar Porque sabe que eu gosto que a sua intenção é me usar Você é sem vergonha, eu não tenho vergonha na cara Você não vale nada, mas tem a linguinha safada Ai, o que? Tu não sabe me amar, mas sabe me fazer gemer Ai, ai, bebê Seu love terremoto faz as paredes tremer Ai, 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 bebê Tu não sabe me amar, mas sabe me fazer gemer Ai, ai, bebê Seu love terremoto faz as paredes tremer Ai, ai, bebê Barões da pisadinha, Marifé, não é a vez E de cabelo preto, de chapéu e bota Ou do jeitinho que o vaqueiro gosta Diferenciada, isso é que é mulher Corre vaquejada, dança forró e toma vé Maravilhosa, ah, ah, ah Bonita e cheirosa, ah, ah, ah Boca gostosa, ah, ah, ah Eu tô pra ver o vaqueiro não se apaixonar Maravilhosa, ah, ah, ah Bonita e cheirosa, ah, ah Boca gostosa, ah, ah, ah Eu tô pra ver o vaqueiro não se apaixonar Cadê o brilhinho da minha turma maravilhosa aqui de Recife? Trabalhosa, com originais Oh, mas é vaqueiro, hein? Vem comigo, senhor Eu disse de cabelo preto, de chapéu e bota Ou do jeitinho que o vaqueiro gosta Diferenciada, isso é que é mulher Corre vaquejada, dança forró e toma vé Olha que maravilhosa, ah, ah, ah Bonita e cheirosa, ah, ah, ah Boca gostosa, ah, ah, ah Eu tô pra ver o vaqueiro não se apaixonar Que maravilhosa, ah, ah, ah Bonita e cheirosa, ah, ah Boca gostosa, ah, ah, ah Eu tô pra ver o vaqueiro não se apaixonar É pra dançar a garra, viu? Chama Zé Vaqueiro Oh, 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 oh E de jeitinho que o vaqueiro gosta Canudinha é o nome dela Você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça Meu puta que pariu E o pior é que cê nem disfarça Tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Esse jingui cê tá tomando Me fez delirar Será que cê deixou participar? Oh, vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhante Cai essa língua passando Oh, vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhante Cai essa língua passando em mim Não vou chegar, já tô chegando Não vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Esse jingui cê tá tomando Me fez delirar Será que cê deixou participar? Oh, vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhante Ai essa língua passando em mim Oh, vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhante Ai essa língua passando em mim Oh, vontade de ser escano de matar Só cede bem devagarinho Dando volta na sua boca fica molhadinho Aí essa língua passando em mim Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem seu valor Com a gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem porra de verdade Aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem seu valor Com a gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem porra de verdade Aumenta o som do paredão E a galera do interior É foda, bora tomar uma Bora beber, bora galera do interior É foda Respeita a bebê Que pra curte não tem hora A galera do interior É foda, bora tomar uma Bora beber, bora galera do interior É foda Respeita a bebê Que pra curte não tem hora Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem seu valor Com a gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem porra de verdade Aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem seu valor Com a gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem porra de verdade Aumenta o som do paredão E a galera do interior É foda, bora tomar uma Bora beber, bora galera do interior É foda Respeita a bebê Que pra curte não tem hora A galera do interior É foda Bora tomar uma Bora tomar uma Bora beber, bora galera do interior É foda Respeita a bebê Que pra curte não tem hora Tchau Alô China CD Salão de Alegria Nascimento Chama papai Ah, se esse aperto Fosse falta de dinheiro Horário de pico, ônibus lotado Trânsito parado Eu dava um jeito Mas esse é outro tipo de aperto Tá sobrando vontade Tá faltando coragem Não aguentei, apelei pra bebida Vou pedir arrego pra voltar pra sua vida É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Saudade nível hard Daquelas que bate, bate, ar demais Que merda ou arte É que eu tô com saudade Ah, se esse aperto Fosse falta de dinheiro Horário de pico, ônibus lotado Trânsito parado Eu dava um jeito Mas esse é outro tipo de aperto Tá sobrando vontade Tá sobrando vontade Tá faltando coragem Não aguentei, apelei pra bebida Vou pedir arrego pra voltar pra sua vida É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Saudade nível hard Daquelas que bate, bate, ar demais Que merda ou arte É que eu tô com saudade Saudade nível hard Daquelas que bate, bate, ar demais Que merda ou arte É que eu tô com saudade Saudade nível hard Daquelas que bate, bate, ar demais Que merda ou arte É que eu tô com saudade Saudade nível hard Daquelas que bate, bate, ar demais Saudade nível hard Daquelas que bate, bate, ar demais Que merda ou arte É que eu tô com saudade Saudade nível hard Daquelas que bate, bate, ar demais Que merda ou arte É que eu tô com saudade Toma baracinho Toma baracinho Ô Eu não me recomendo pra você Mas tô indo aí Eu não sou o cara pra se envolver Não vai se iludir E deixa o coração fora do quarto Pra ele não se apaixonar Prepara pra lapada que tu vai tomar Eu vou fazer amorzinho Mas não te prometo amor Hoje eu tô aqui Amanhã não sei onde tô Eu vou fazer amorzinho Mas não te prometo amor E hoje eu tô aqui Amanhã não sei onde eu tô Eu não me recomendo pra você Mas tô indo aí Eu não sou o cara pra se envolver Não vai se iludir Deixa o coração fora do quarto Pra ele não se apaixonar Prepara pra lapada que tu vai tomar Eu vou fazer amorzinho Mas não prometo amor Hoje eu tô aqui Amanhã não sei onde eu tô Eu vou fazer amorzinho Mas não te prometo amor Mas não te prometo amor Hoje eu tô aqui Amanhã não Amanhã não sei onde eu tô Eu vou fazer amorzinho Eu vou fazer amorzinho Mas não te prometo amor Hoje eu tô aqui Amanhã não sei onde tô Não se apega por favor Não se apega por favor Fica a dica hein Hoje eu tô aqui Amanhã não sei onde eu tô Não se apega por favor Quem gostou faz barulho Goiânia Obrigado barões da pisadinha Obrigado turma boa Muito foda Tá vendo aquela lua Que brilha lá no céu Se você me pedir Eu vou buscar a sua prática Se bem que o brilho dela Nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo Eu vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca Eu já sabia Enquanto eu me arrumava Algo me dizia Você vai encontrar Alguém que vai mudar A sua vida Te filmando Tava quieto no meu canto Cabelo bem cortado Perfume exalando Daquele jeito que eu sei que você gosta Mas eu te dei o papo Que você nem deu resposta não Tudo bem Um dia vai Outro vem Você deve estar pensando em outro alguém Mas se ele te merecesse Eu não estaria aqui Não, não, não Ou talvez você não queira se envolver Magoara tá com medo de sofrer Se me der uma chance Não vai se arrepender Não, 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 não Tá vendo aquela lua Que brilha lá no céu Se você me pedir Eu vou buscar a sua prática Se bem que o brilho dela Nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo Eu vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca Eu já sabia Enquanto eu me arrumava Algo me dizia Você vai te encontrar Alguém que vai mudar A sua vida inteira Da noite pro dia Tá vendo aquela lua Que brilha lá no céu Se você me pedir Eu vou buscar essa prática Se bem que o brilho dela Nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo Eu vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca Eu já sabia Enquanto eu me arrumava Algo me dizia Você vai te encontrar Alguém que vai mudar A sua vida inteira Tá no antigo dia Diz pra ficar mudo Faz cara de mistério Tira essa beluda Que eu quero Você sério Tramas do sucesso Mundo particular Solos de guitarra Não vão me conquistar Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero O que você precisa De um retoco total Vou transformar O seu rascunho Em arte final Agora não tem jeito Cê tá numa cilada Cada impossível Cê tem mais nada Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Feche os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo bom, amor perfeito Meu peito Sem você não sei viver Então vem Que eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que a marca Amiga, eu te pergunto como tem passado É que me falaram que estava sofrendo Chorando pelos cantos, escondendo o rosto Como uma louca, 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 louca Comentam que você não dorme mais direito Que tudo é por causa daquele sujeito Que só tem uma amiga que estou do teu lado Não chore mais, amiga, tu é linda São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que a marca São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que a marca Deixa de chorar E pense que algum dia alguém te dará Toda essa fantasia e isso é muito mais Porque tudo está louca, louca, louca Chega de chorar Levanta essa cabeça e deixa pra lá Quando passar o tempo vai olhar pra trás Vai ver que estava louca, louca, louca Prometa pra mim que pelo menos tenta Que vai se esforçar e vê se não inventar Você vale muito mais que essa história Saiba que tudo muda, muda, muda Você vai esquecer essa ideia boa Que te favorecia e que quando pensava Que talvez existisse um amor verdadeiro Amiga, você só se enganava São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amagam São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amagam Amores que amam Amores que discovered Amores que amem Amores que gostou Amores que afirma Amores que o não Amores que a Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse parar de o ver Nos primeiros erros Meu corpo viraria sol Minha mente viraria sol Mas só chove, chove Chove, chove Meu caminho a cada manhã Não procure saber onde estou Meu destino não é de ninguém E eu não deixo os meus passos no chão Se você não entende, não vê Se não me vê, não entende Não procure saber onde estou Se o meu jeito te surpreende Se o meu corpo virasse sol Minha mente virasse sol Mas só chove, chove Mas só chove, chove Chove, chove Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse parar de o ver Nos primeiros erros Meu corpo viraria sol Meu corpo viraria sol Minha mente viraria sol Mas só chove, chove Chove, chove Vai no cabelo Vai no cabelo Final de semana Na casa de praia Só gastando grana Na maior gandaia Vai pra balada Dança bastaga Com a sua triba Até de madrugada Ô buguezinha, buguezinha Buguezinha, buguezinha Buguezinha, buguezinha Só filé Buguezinha, buguezinha Buguezinha, buguezinha Buguezinha, buguezinha Tem o que quer Ô buguezinha, buguezinha Suquinho de massa Quando eu me perdi, você apareceu Me fazendo rir do que aconteceu E de medo olhei, tudo ao meu redor Só assim cheguei, que agora estou melhor Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida É meu abrir de olhos no amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a esfera na janela A ave que vem de longe tão bela A esperança que arde em calor Você é tradução do que é o amor Quando eu me perdi, você apareceu Me fazendo rir do que aconteceu E de medo olhei, tudo ao meu redor Só assim cheguei, que agora estou melhor Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida É meu abrir de olhos no amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a esfera na janela A ave que vem de longe tão bela A esperança que arde em calor Você é tradução do que é o amor Você é a esfera na janela A noite vai ter lua cheia Tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia A noite vai ter lua cheia Quem eu amo vem me ver Tem a ver com o mar Tem a ver com o mar Com lua ao solar É o amor que me incendeia Vou sair de mim Leve como o ar E agradar minha sereia Se ela me chamar Se ela me chamar E quiser me amar Eu vou 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 Se que se emanjar Tudo a ver com o mar A noite vai ter lua cheia A noite vai ter lua cheia Tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia Quem eu amo vem me ver Vou Vou me preparar Num banho de mar Pronto pra ser todo seu Vou 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 Quero Quero estar em paz Entre nós só sexo e Deus Se ela me chamar E quiser me amar eu vou 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 Se que se emanjar Tudo a ver com o mar A noite vai ter lua cheia A noite vai ter lua cheia A noite vai ter lua cheia Lua cheia Tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia Quem eu amo vem me ver Ai papá Ai papá Eu só quero lembrar Que a luz da lua vem do sol Ai papá Eu só quero lembrar Que a luz da lua vem do sol Que a luz da lua vem do sol Que a luz da lua vem do sol A noite vai ter lua cheia É isso que tu quer Termina com raiva assim sem pensar Coração botou fé Que o nosso pra sempre não ia acabar Eu só tô insistindo Porque te amo demais Mas se tu for embora Nem precisa olhar Vai jogando pra cima Vai lá Se terminar eu vou sofrer Coração vai se fuder Vou dar trabalho pro fígado E mais quando eu superar você Ai tu vai aprender Ninguém é inesquecível Se terminar eu vou sofrer Coração vai se fuder Vou dar trabalho pro fígado E mais quando eu superar você Ai tu vai aprender Ninguém é inesquecível É isso que tu quer Termina com raiva assim sem pensar Coração botou fé Que o nosso pra sempre não ia acabar Eu só tô insistindo Eu só tô insistindo Porque te amo demais Mas se tu for embora Nem precisa olhar Se terminar eu vou sofrer Coração vai se fuder Vou dar trabalho pro fígado E mais quando eu superar você Ai tu vai aprender Ninguém é inesquecível E se terminar eu vou sofrer Coração vai se fuder Vou dar trabalho pro fígado E mais quando eu superar você Ai tu vai aprender Ninguém é inesquecível Volta Volta Uau, uau, uou, uou Uau, uou, uou, uou Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e um cartão O meu problema sempre foi ter grande coração Ligo no outro dia no estilo Don Juan Teu meu bem, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia, deu saudade do seu beijo Trato todas iguais, esse é meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam Tô namorando todo mundo Pegando, fazendo tudo que eu quero Fazendo tudo que eu amo E eu não sei se é certo Mas elas amam, elas endoidam Elas me chamam e eu vou Elas me amam, elas endoidam Elas me chamam e eu vou Ainda bem que é só 1% Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu abro a porta, puxo a cadeira do jantar A luz de pernas pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e um cartão O meu problema sempre foi ter grande coração Ligo no outro dia no estilo Dom Juan Do meu bem, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia Deu saudade do seu beijo Trato todas iguais Esse é meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Safado e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Safado e elas gostam Tô namorando todo mundo Pegando, fazendo tudo que eu quero Fazendo tudo que eu amo E eu não sei se é certo Mas elas amam, elas endoidam Elas me chamam e eu vou Elas me amam Elas me endoidam Elas me chamam e eu vou Ainda bem que é só 1% Ei! Vai! Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Ainda bem que é só 1% Obrigado! Ainda bem que é só 1% Obrigado.